Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu tiro essa cutícula, mostrando passo a passo, tá? É só mesmo mostrando a cutícula. Eu já preparei, já empurrei e olha essa cutilagem que eu estou tirando, ó. Vou tirar o cantinho, fazendo o corte bordado aí do lado, ó. Pra tirar a cutícula que fica grudada no cantinho. Ó. Essa cutícula que eu estou tirando, eu passei a lixadeira elétrica, que é aquele motorzinho pra empurrar essa cutícula. Olha como fica bem arredondada a cutícula, quando é empurrada com o motorzinho. Essa cutícula é bem grudada, então quando a gente empurra com o motorzinho, ela fica bem certinha. Não fica difícil de tirar, não fica estranha. Por isso que eu mostrei pra vocês, tá? Essa cutícula. Eu vou tirar dois dedos e olha como fica perfeita. Não fica nem uma pele por baixo da cutícula. Coloquei bem de pertinho. Pra ficar fácil de vocês verem. Se você é nova aqui no canal, você é bem-vinda, tá? E não se esqueça de se inscrever, para receber mais conteúdos como esse. E aqui nesse vídeo, eu tiro bastante as dúvidas, aqui nesse canal. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Ó, dessa forma, eu vou tirando os mastigadinhos. Olha como eu começo tirando a cutícula. Agora, no cantinho da unha, eu vou fazendo o contorno, ó. Vou tirar a cutícula inteira. Viu? Saiu inteirinha. Agora, eu vou tirar só o que faltou. Desta forma, eu tiro as pelezinhas grossas que ficam no canto. E aí, no cantinho, ó, eu faço o corte bordado. Pra tirar os cantinhos dos dois lados. Não mostrei, nesse vídeo, não mostrei como que eu preparo. E nem mostrei eu empurrando, porque eu já coloquei um vídeo mostrando como que eu empurro, tá? Com a lixa elétrica. Olha como fica perfeita a cutícula quando é empurrada com a lixa elétrica. Na espátula também fica perfeito, tá? Mas é que, na lixa elétrica, eu percebi que eu consigo tirar mais rápido. Fazer a unha da cliente mais rápido. Pessoal, aqui na minha rua é muito barulhenta. Então, é uma avenida. Por isso, vocês vão escutar muito barulho de carro, tá? Me perdoem, mas é porque se eu não fizer o vídeo assim, eu não consigo fazer. Tá? Ó, estou tirando. Essas laterais, eu ouço muito as clientes reclamando que quase ninguém tira. E aí, vai ficando os cantos dos dedos muito grosso. Então, eu tiro. Percebe que fica bem vermelhinho os dedos, mas é que eu deixo bem lisinho. Não fica sensível, porque eu não tiro até machucar, tá? Eu só tiro mesmo o áspero. Olha como ficou. Aí, eu passo a base. E está pronto. A mão dessa cliente. Eu só mostrei os dois dedos pra não ficar cansativo o vídeo. Beijos, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Obrigado.